Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Lameidália, voltei aqui de novo, né? Pra quem não me conhece, tô aqui de novo com o jogo FM 2016 E pessoal, o vídeo de hoje, como tá aí no título e na capa, é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês como evitar as lesões que os seus jogadores acabam sofrendo no decorrer da temporada A gente sabe que o calendário brasileiro, às vezes tem até um dia apenas Pra sua equipe descansar um pouco, né? Dois dias, três dias Quando tem uma semana de descanso é raro e é porque a sua equipe não tá disputando aí a Libertadores, Copa do Brasil Você tá com uma equipe muito pequena que não tem tantos jogos por jogar Então é o seguinte, uma coisa que você vai ter que fazer, por exemplo Se você tá com uma equipe que tem um porte básico Que já tá disputando aí Libertadores, Copa do Brasil Porque é uma equipe que você tem no Brasil ou de qualquer parte do mundo Que você realmente busca aí vencer campeonatos Vocês precisam ter dois elencos de confiança Os jogadores que vão atuar na equipe principal E os jogadores que vão atuar como reservas E esses reservas precisam ter um nível tão bom quanto Ou pelo menos parecido com o seu atleta titular Pra quando o titular não for jogar Que o reserva consiga substituí-lo em um bom nível Em um alto nível Aí como que eu faço? Eu tô aqui com o Flamengo Contratei somente um atleta E esse elenco aqui é o mais atual Da equipe E é justamente o que o Zé Ricardo faz Ele roda o elenco com muita frequência Eu montei a minha equipe principal com esses atletas aqui E fiz uma outra equipe montada com os reservas Agora, quando é que eu uso uma equipe? Quando é que eu uso a outra? Por exemplo Os titulares eu uso Quando eu enfrento aí, por exemplo Equipes que tem uma certa consistência tática Uma equipe que tem a qualidade tática, técnica Jogadores de qualidade um pouco acima da média Em relação a equipes como Chapecoense, Santa Cruz Que não são equipes ruins, claro que não Mas são equipes que realmente tem ali um plantel Que tem uma equipe um pouco abaixo da média E geralmente eu uso a equipe reserva Que é essa aqui Quando eu tenho ou algum jogo muito importante Para dois dias após O jogo que eles forem jogar Que aí seria no caso O momento realmente certo de eu usar uma equipe mista Ou inteira reserva Para descansar os meus atletas titulares Mais tempo Para quando chegar num clássico Quando enfrentar uma equipe mais forte Chegar com a condição física mais alta Chegar mais descansado Isso ajuda muito Evita lesões Evita cansaço excessivo Isso é bom Agora Na parte de treinamento Que também lesiona muito Eu coloquei dessa forma aqui Geralmente Eu dou descanso Apenas após os jogos E quando tem apenas Um dia de descanso Para preparação Para o próximo jogo Eu não dou descanso Emenda Só que aí Os jogadores que jogaram No jogo anterior Não jogam no próximo jogo Eles ficam no banco Descansando Para voltar apenas na próxima partida É uma técnica Boa Eu faço isso desde o FM Sei lá 2010 Não sei E sempre funcionou Sempre me ajudou E eu trago isso comigo Até os jogos mais atuais E aqui no caso Eu coloco o nível de intensidade Para alta Porque se colocar média Acaba que não ajuda tanto Na evolução E cada semana Eu mudo o foco principal Na primeira semana Depois vem seguindo Sempre essa sequência Equilibrado Que é para ajudar Na criação A equipe treina A construção de jogo Na outra semana Eu coloco também alta Vai trabalhar de baixo A condição física E por aí segue Geralmente Quando eu estou nos primeiros anos A Copa do Brasil Que não tem tido Um foco tão grande Para as equipes grandes Estão mais focadas No Brasileirão Eu costumo jogar A Copa do Brasil Com equipe de revezamento Que é aquela Minha equipe B Vamos chamar de equipe A E equipe B Tenho conseguido Bons resultados Não me atrapalhou Não trouxe problema Nenhum É basicamente isso Vocês vão ter que montar Duas equipes Vamos chamar de equipe A E equipe B A equipe A Dos jogadores titulares Que são os mais importantes Que tem a melhor técnica Que tem melhor qualidade Para jogar nos jogos Mais importantes Como finais Contra equipes mais fortes E uma equipe B Para jogar contra equipes Menores da Copa do Brasil Ou de outros campeonatos Ou fazer partidas menores Que são poucos dias antes De uma partida Que tem uma importância Muito grande Então você joga com a equipe B Para não cansar A equipe principal Para o jogo mais importante É só isso Espero ter ajudado De alguma forma Dê um like no vídeo Compartilhe aí Com os seus amigos Inscreva-se no canal Caso não seja inscrito E comentem aqui embaixo Se vocês já fazem Desse jeito Ou se vocês têm Alguma outra forma De evitar lesões Evitar o cansaço Excessivo Dos seus atletas E é isso pessoal Um forte abraço Para vocês Fiquem na paz E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti